O aumento atual do mercado de produtos orgânicos continua semelhante a alguns anos atrás, inclusive com alguns incrementos em algumas regiões do mundo. Os dados europeus indicam que a área hoje já ultrapassou a 3 milhões de hectares plantados. Houve um crescimento de 1 milhão de hectares em 10 anos, de 85 a 95, e nos últimos 5 anos cresceu mais 2 milhões de hectares, com alguns países com uma expressão de área plantada muito grande. A exemplo da Itália, que hoje já possui aproximadamente 1 milhão de hectares plantados, é a maior área europeia com produtos orgânicos, e representando isso na Itália, 5% já da área agrícola daquele país, com representação de 8% do valor comercializado com produtos orgânicos. Muitos consumidores estão optando pelos alimentos cultivados organicamente, por causa do uso exagerado de produtos químicos, tóxicos ao organismo humano, na agricultura convencional. Além de atender à crescente demanda dos consumidores por produtos mais saudáveis, o cultivo orgânico beneficia muitos produtores, que não mais se expõem aos riscos de envenenamento e preservam seus principais meios de sobrevivência, a terra e a água. O INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, desde 1990, desenvolve um programa de pesquisa em agricultura orgânica, sob a coordenação do pesquisador Jacimar Luiz de Souza. Todos esses anos de trabalho já deram bons frutos, tecnologias voltadas para o produtor orgânico, visando maior eficiência, melhor qualidade e maior produtividade. Neste vídeo curso, realizado pelo CPT, em parceria com o INCAPER, você verá a aplicação dos conhecimentos gerados no cultivo de tomate, de pimentão, de abóbora e de pepino, que são hortaliças de grande importância econômica no mercado brasileiro. Antes de começarmos a falar do sistema de cultivo de cada hortaliça, vamos tratar das bases e dos princípios da agricultura orgânica, para melhor compreensão deste assunto. Você pode ver maiores detalhes no vídeo curso Cultivo Orgânico de Hortaliças, Sistema de Produção, do CPT.